A CIDADE NO BRASIL Tentei matar o tempo que agora me soma Eu olhei pela janela Se é um dia cansado Eu sempre senti nela Estou sempre atrasado Eu fiz o que era justo Por mais difícil, por tanto que custe Agora sei que vais levar-me a sério Fiz o que era suposto Limpei as lágrimas do meu rosto Fui rua afora Procurar mistério Eu não tinha visto nada Eu nem sabia o meu nome Fui vendo ao longo da estrada A sombra que consome Mas eu fiz o que era justo Por mais difícil, por tanto que custe Assim vais ter de me levar Para sério Fiz o que era suposto Limpei as lágrimas do meu rosto E fui embora Procurar mistério Procurar mistério Procurar mistério Procurar mistério Procurar mistério Tu não querias mesmo nada Tu não contavas as horas Tu querias achar o tempo Que agora te sono Mas eu fiz o que era justo Por mais difícil, por tanto que custe Agora sei que vais levar-me a sério Fiz o que era suposto Fiz o que era suposto Limpei as lágrimas do meu rosto E fui-me embora Procurar mistério Tu não tinhas dito nada Eu agia conforme Adormecia o nosso amor Que agora dorme Amém 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 Obrigado.